Música Ora viva, muito boa tarde, seja muito bem-vindo à emissão da nossa TV. Hoje estamos na Freguesia dos Canhas, onde vai acontecer a 12ª Mostra Regional da Cana de Açúcar e dos seus derivados. Irão ser dois dias de festa aqui na Freguesia dos Canhas, Cerrado da Cruz, com muita animação musical, com gastronomia, barracas de comens e bebens e muito mais. Por exemplo, hoje, sábado, vamos abrir a Mostra Regional da Cana de Açúcar com um torneio de futebol que decorreu hoje de manhã, por volta das 10 da manhã. Às 18h, a hora que estamos a transmitir em direto, vai haver a abertura oficial, então, deste certame, pelas entidades oficiais e por representantes do Governo Regional. Por volta das 19h, irá decorrer a visita aos estantes, pelas entidades oficiais. Às 19h30, teremos a Companhia dos Irmãos Jesus, um grupo aqui da Freguesia dos Canhas. Por volta das 20h30, Ruben Aguiar e sua banda sobem ao palco para deixar ao rubro a Freguesia dos Canhas e quem nos visita neste dia. Também vamos ter um tributo ao Zaba, esse grupo tão emblemático que muito marcou a música mundial. Para terminar, vamos ficar com música ambiente, com os World Productions, até o encerramento, por volta das 1h30 da manhã. Por isso, tem motivos mais do que suficientes para estar na nossa companhia neste dia que acordou lindíssimo aqui no Conselho da Ponta do Sol. Um convite para também quem nos assiste através das redes sociais. Poderá então deixar a sua mensagem através do nosso Facebook, em facebook.com.br Nossa TV Madeira. Nós, ao longo desta emissão, vamos então levar a sua mensagem até aos seus entes queridos. Também, se está nos quatro cantos do mundo, poderá deixar uma mensagem a quem está aqui na Madeira e que nos possa estar a assistir. Por isso, são motivos mais do que suficientes para ficar hoje aqui no nosso programa, porque vamos dar um grande vivo à Madeira. Muito obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL